Eu sou Pedro Faria de Carvalho, sou professor de engenharia e sou também engenheiro. Então, nós vamos ver aqui hoje como transformar, passar da base 10, um determinado número, para a base 7. Aqui está o 500, então 500, isso aqui é na base 10, é o 500. Nós vamos escrever ele na base 7, escrevendo na base 7 vai ficar o quê? 1, 3, 1, 3. Como que a gente vai fazer isso? Para escrever a base 7, você tem que fazer aqui, que se é a base 7, você vai escrever aqui o 1, depois 1 vezes 7 dá 7, 7 vezes 7 dá 49, 49 vezes 7 dá 343. Então, o 500, com o que você vai começar? De 500 você vai tirar 343, porque não dá de tirar duas vezes 343, só uma vez. Então, vai ficar em 343. Depois, o que você vai fazer? Você vai fazer 300, é, 3 vezes 49, 3 vezes 49. E 7 vezes 1, e 3 vezes 1. Olha que você faz aquela soma ali, ó. Isso aqui vai dar 500, tá? Esse segundo exemplo, ó. 210. Aqui você não pode escrever o 1, ó. Se eu colocar o 1 aqui, já vai dar 343. Então, se esse número é menor que 343, aqui, mais 0, não tem nada. Agora, 49 vezes 4, isso aqui vai dar 196. Depois, 7 vezes 2 dá 14. 14 mais 196 dá 210, ó. Não precisa mais nada. Então, aqui é 0 vezes 1. 0 vezes 1. Então, 210, você vai escrever quanto na base 7? 4, 2 e 0. 4, 2 e 0. O 23 na base 7, como que você vai escrever o 23 na base 7? O 23 na base 7, você vai colocar o 3 aqui, ó. 3 vezes 7, 21. E 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 21 dá 23, ó. Então, o 500, 1, 5, 0 na base 10, você vai representar na base 7. 1, 3, 1, 3. O 210, você vai representar 4, 2, 0. E o 23, você vai representar pelo 3 e o 2. Então, é isso que a gente tínhamos para o momento. É, transferência de base. Da base 7, com a base 10 para a base 7. Como que a gente faz isso? Obrigado a todos. E aí, transferência de base. Depois 13, conto a base 10 para a base 7, 2, 0. E aí, transferência de base. Então, depois 1, 2 e 0. E aí, transferência de base. Obrigado.